Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL pra poder ganhar seu desconto. Link na descrição. É pessoal, o YouTube tá oficialmente indo pro buraco, velho, porque em um lado a gente tem o artigo 13 e 11 sendo aprovados, no outro aqui no Brasil tem político querendo proibir videogames no Brasil e agora até o PewDiePie tá sendo censurado no YouTube. Velho, sério, se o PewDiePie é censurado, quem é a gente pra poder dizer alguma coisa? A situação tá ficando feia, velho. E aquela briguinha, né, aquele meme que tá rolando do PewDiePie contra T-Series, tá virando agora assunto judicial, velho. E é perigoso porque isso pode se impactar até a gente aqui no Brasil e outros criadores de conteúdo no mundo inteiro. Então é muito importante isso que a gente vai falar hoje. Então galera, quem fala pra vocês é o Lion da Central. Hoje eu tô aqui com o White. E hoje a gente vai explicar pra vocês toda essa palhaçada que tá rolando aí com o PewDiePie e ele sendo censurado pela Índia. O governo indiano tá censurando ele. É um absurdo o que tá acontecendo. Antes da gente prosseguir, eu só gostaria de agradecer as pessoas que estão ajudando na nossa campanha de conseguir um PlayStation 4 pra Central. A gente fez a campanha de doações pra conseguir um PlayStation 4 pra análise, já que a gente não tem aqui na Central. E como vocês pediram essa campanha, a gente trouxe. E cara, a gente já tá com 35% em apenas 3 dias. Tá muito incrível. O suporte de vocês tá maravilhoso. E cara, a galera tá ajudando de verdade. Então, muito obrigado àqueles que estão ajudando, que estão mandando suas mensagens. E se você puder ajudar, é só clicar no link na descrição que lá você vai poder fazer a sua doação. Se você não conseguir, você pode compartilhar a Central e ajudar a gente a alcançar novos públicos. Então, muito obrigado àqueles que estão ajudando ajudando a nossa campanha e bora conseguir um Play 4 pra trazer os vereditos aqui de exclusivos de PS na Central, beleza? Mas enfim, White, a situação tá ficando cada vez pior, né, velho? Complicado. Cara, eu fico imaginando o seguinte. A gente tem aí o governo censurando o PewDiePie, amando, né, obviamente, That Series, que é a treta que tá rolando, né, entre as duas partes. E eu fico imaginando, é uma empresa gigantesca da Índia, a That Series, tentando censurar uma pessoa, um cara. Uma única pessoa. Exatamente, tipo, você tem noção, galera, como isso é desproporcional? Você tem noção que tá todo mundo se juntando e ajudando o PewDiePie, porque é tipo uma empresa contra uma pessoa, sabe? Então, cara, isso aqui tá virando um negócio fora do controle já, sabe? E outra, o YouTube já, provavelmente, já tá se metendo também, né? Sim, tipo, já tá na hora do YouTube já ter tomado alguma atitude, mas é claro que eles não vão conseguir fazer nada por causa do peso da T-Series, né? Então, a menos que você esteja vivendo lá embaixo de uma pedra, ou dentro de uma caverna nos últimos meses, você provavelmente tá ciente do meme da briga do PewDiePie contra a T-Series. Basicamente, eles são os dois canais com mais inscritos no YouTube no mundo inteiro. PewDiePie, né, a gente já conhece, ele fazia games, tá fazendo vlogs, tá fazendo meme review, ele faz o conteúdo dele, ele sempre foi o canal com mais inscritos no YouTube desde sempre. E agora a gente teve a T-Series, que tá explodindo. A T-Series é uma empresa, é uma mega corporação indiana que faz música, televisão e séries. Então, faz conteúdo de entretenimento na Índia. E como tá tendo uma explosão digital na Índia atualmente com a internet, muitos indianos estão entrando de cabeça no mercado do YouTube, e eles estão, é claro, se inscrevendo no canal da T-Series por causa das músicas e dos conteúdos, séries, filmes, etc. que tem na T-Series. E aí, galera, pelo fato da T-Series estar batendo o PewDiePie, eles estarem empatados em questão de inscritos, brotou-se o meme do subscribe to PewDiePie, inscreva-se no canal do PewDiePie, porque é uma campanha, basicamente, de toda a comunidade da internet de manter o PewDiePie em primeiro lugar como o canal mais inscrito do mundo. Por quê? Por causa que a gente não quer que o YouTube tenha, em primeiro lugar, uma empresa. A gente não quer ver uma empresa como o canal mais inscrito do mundo. Tipo, é YouTube, é o seu tube, é o seu lugar. É o seu lugar pra você postar vídeos, conhecer pessoas, bater papo e ter conteúdo. Não um lugar dessas empresas meterem o seu dedinho onde não devem, saca? Então, esse meme é basicamente uma afronta a T-Series e todas as empresas pra gente mostrar que o lugar do YouTube, os criadores do YouTube, é onde a gente tá, velho. A gente tem que estar em primeiro lugar sempre. Então, a galera tá louca, assim, a gente tem live 24 horas de inscritos do PewDiePie. Vários e vários YouTubers estão participando dessa campanha. E, recentemente, a T-Series, algumas semanas atrás, passou o PewDiePie. Ela passou o PewDiePie, conseguiu ter mais inscritos. Por algumas horas só, né? Por algumas horas. E aí, o PewDiePie já tinha deixado preparado um videoclipe chamado Congratulations, que é parabéns. Nesse videoclipe, que é basicamente ele cantando uma música com outros YouTubers, uma puta de uma produção bem profissional, por sinal. Não, é muito boa, velho. É muito boa. É tipo, ele falando parabéns. Parece que pra você acabar com um cara da Suécia, você só precisou de um bilhão de asiáticos. Dá de 10 a 0 no Pablo Vittar, velho. Isso eu sei. Verdade, mano. A produção dele tá melhor que o Pablo Vittar. E aí, o vídeo dele, cara, é um vídeo falando parabéns pra T-Series por ter ganho a corrida passado ele. Só que, tipo, é super irônico, fazendo um monte de crítica. Tipo, ah, espero que ninguém descubra que vocês começaram a empresa de vocês pirateando músicas. Ups, sorry. Tava na Wikipedia. Sabe? Tipo, ah, é verdade que vocês estão fraudando impostos e não estão pagando suas taxas? Ah, espero que não descobram isso. Tipo, mano, o cara foi bem, sabe, cutucado. Falou, espero que a máfia não descubra dos seus erros. Ah, máfia da Índia, por favor, não me mate, hein? Por favor, não me mata. Por razões legais é uma piada. Mano, vai ver esse vídeo. Esse vídeo é muito bom. É muito dólar. E ele também faz alguns xingamentos a T-Series e ainda fala, ó, isso aqui não é difamação, ele não vem processar, porque, tipo, sabe que a T-Series processa, tá ligado? Então, mano, é sensacional esse clipe, mano. E aí, o que acontece? Ele já tinha feito anteriormente um vídeo chamado Bitch Lasagna, que era, quando tava brotando esse meme do PewDiePie vs a T-Series, era um vídeo dele, dele fazendo basicamente um videoclipe de rap, sabe, bem rapper mesmo, bem padrão. Só que ele falando, tipo, ah, T-Series é bosta, pode chupar aqui, vocês não são nada. Sabe? Tipo, bem no estilo de zoeira, velho. E aí, o que acontece? Com esse Congratulations, quando ele lançou o parabéns, pra dar parabéns pra T-Series de maneira irônica, por ela ter passado ele, o vídeo bombou, sabe? O Bitch Lasagna tem 170 milhões de visualizações já, e o Congratulations tá com 75 milhões de visualizações. Então, quando lançou o Congratulations, ele explodiu e muitas pessoas se inscreveram no canal do PewDiePie por causa disso. Ele voltou pro primeiro, né? E o que acontece? Ele voltou pro topo e agora ele tá com 200k na frente da T-Series, tá ligado? Foi um vídeo de zoeira, mas que acabou dando certo pra ele, velho. Então, foi super engraçado o que aconteceu, a gente ficou feliz de ver o PewDiePie voltando, só que a galera da Índia, a galera da T-Series, não levou a zoeira muito na boa. E aí, o que acontece? Essa batalha de inscritos se transformou numa batalha legal, porque o Congratulations e o Bitch Lasagna, os dois vídeos deles zoando a T-Series, foram bons. Eles foram bloqueados na Índia por causa de uma ordem de retirada judicial do governo indiano, velho. Foi no próprio dia 10 de abril que a T-Series enviou uma ordem judicial determinando que o PewDiePie deveria remover e desabilitar o acesso aos dois videoclipes. Aquelas duas faixas, né? Afinal, seriam direcionadas a T-Series e eles estão acusando que foi difamação e que isso daí seria ofensa. Parece que o PewDiePie preveu, né? Ele já estava prevendo, cara. Prevendo. Olha só, aqui a gente vê imagens do YouTube de pessoas da Índia que estão tentando acessar o vídeo. O vídeo não está disponível, o vídeo não aparece para a galera que está na Índia. E aí, se você quiser ver em outros países, você consegue de boas. Mas a galera da Índia tem que usar VPN. E a galera do Reddit testou com VPN para ver se era verdade mesmo e está vídeo indisponível. Então, claramente, foi retirado os dois vídeos de lá. E agora, até porque nem é tão culpa do YouTube assim, porque se vem um comunicado do governo em relação a um processo, o YouTube tem que retirar, pelo menos tem que bloquear. Então, não tem muito o que fazer. Mas claro que não foi bloqueado no restante do mundo porque a T-Series fez o processo lá na Índia. Pelo menos isso, né? Pelo menos ele só está censurado lá. Mas isso é meio foda, né, cara? Porque é uma empresa grande contra um cara pequeno, como eu já disse. E assim, a única forma que ele tem de bater de frente com ela é fazendo isso, né, velho? Fazendo meme. Sim, é o cara dos memes. O PewDiePie é um meme ambulante, velho. Ele está fazendo as coisas corretamente. Ele está fazendo certinho, velho. Isso me lembrou o que está rolando aqui no Brasil agora com o Daniel Gentili, que foi lá sentenciado a seis meses de prisão. por ter feito uma piada. Então assim, agora a gente não pode mais fazer piada com empresa. Então, por exemplo, se a gente aqui da Central fala mal da EA e a gente começa a dizer que a EA é uma merda, não sei o quê. Se a EA e os chefões lá se sentirem ofendidos, eles podem processar a Central e todos os nossos vídeos da EA vão ser censurados aqui. Já pensou isso? Nossa, mano. É uma porcaria, né? É um absurdo porque, tipo, sabe? É piada, tá ligado? É zoeira. E, tipo, nem é uma pessoa contra outra pessoa. É ele zoando uma empresa, tá ligado? Não é eu te chamando de retardado ou um Zé Bossa ou difamando a sua pessoa, White. É uma empresa, velho. Sim, sim. Sabe? Não é uma questão de ferir a sua honra ou o seu direito de margem. É uma empresa, velho. Ninguém tem culpa que vocês pirateavam músicas. Ninguém tem culpa que vocês estão invadindo de impostos e taxas, sabe? Mano, e, tipo, mesmo que vocês façam isso e continuem a fazer isso porque vocês são um bando de desgraçados, velho, por que vocês estão perdendo o seu tempo com isso, tá ligado? É uma briguinha babaca. Tipo, vocês estão milionários, tá ligado? Os caras têm milhões, os caras estão lá, sabe, cagando dinheiro, imprimindo dinheiro na Índia e, tipo, vai perder tempo censuando o vídeo do PewDiePie, o sueco, mano. Até no artigo aqui tem, né, dizendo que a T-Series acha que seria uma grande vitória para o povo indiano ser o maior canal do YouTube e passar o PewDiePie. Mano, vocês são uma empresa bilionária e vocês estão se preocupando em ser o maior canal de YouTubers, de passar o PewDiePie. Vocês têm merda, né? Não é possível. Vocês têm merda na cabeça. Os caras têm merda, mano. Abre aspas. Isso, de alguma forma, traria orgulho nacional para a Índia. Orgulho é o meu ovo esquerdo e T-Series é a minha bola direita. Vocês são os filhos de uma puta. Vocês não têm mais o que fazer. Vocês ganham dinheiro aí com DVD pirata. Vocês ganham dinheiro não pagando taxas. E aí vocês vêm encher o saco dos YouTubers, mano. Vocês vão processar os caras por difamação. Vocês são sem vergonha, velho. Vocês são sem vergonha. E qualquer coisa, tira o meu vídeo do ar, me processa e foda-se que eu também estou cagando, mano. Mas, na moral, se vocês processaram o PewDiePie, velho, se vocês estão tirando o vídeo do PewDiePie do ar, eu acho que eu não vou ser problema nenhum para vocês também, né, mano? Mas, assim, vocês têm que ser muito merda para vir encher o saco dos YouTubers por causa disso, velho. Mano, como diria a Kéfera, né? Vamos fazer um YouTuber-explaining. T-Series, você não está no seu lugar de fala. Na moral, mano, os caras têm milhões, os caras vêm encher o saco de YouTuber. É uma falta de vergonha na cara, absurda. O cara vai lá, faz putas críticas sociais, fala da questão de DVD pirata, de impostos, da máfia, que eles têm ligação com a máfia. Fala do sistema de caças da Índia, da desigualdade econômica. E, tipo, mano, eles levam tudo isso para o pessoal e falam que é difamação. Difamação é o caralho. Difamação é a cabeça da minha rola, mano. Vocês param com essa porra que vocês têm milhão, velho. O que vocês estão sentindo? Mano, na moral, tinha que pegar um monte de advogado, tinha que meter uns 500 advogados no PewDiePie para ele bater de frente com essa porra, mano. Essa galera aí da Índia, essa galera da T-Series aí está de brincadeira, mano. O problema é que eles têm o governo do lado, né, velho? E o YouTube tem que arregar, ele não pode, né? Pô, é um canal com quase 100 milhões, ele não vai ignorar um pedido do governo indiano da T-Series, tá ligado? Claro que não. Um processo. Eles têm que obedecer, né? Eles têm que obedecer a lei, tá ligado? Ainda mais com o artigo 13 e 11 aí que vai regular o YouTube, regular a internet. E já tem coisa mudando aí, né? Já tem coisa mudando aí. Eu fiquei sabendo que no YouTube, nesses últimos tempos agora, a galera que tinha muitos vídeos antigos com copyright, tipo músicas... Porque no YouTube sempre deu pra usar, tipo, 3 segundos de música, sabe? Com copyright que não dava nada, era como se fosse um fair use. E vídeos antigos da galera tá sendo tudo desmonetizado por causa que tem, tipo, 3 segundos da música, cara. Então é um negócio absurdo que essa parada de copyright tá fazendo. Tudo bem, a música é da pessoa, mas eu acho que tinha que ter um bom senso, sabe, das empresas. Tanto é que as empresas de games têm um ótimo bom senso em questão a isso. Porque eles liberam você fazer gameplay, liberam você mostrar um trailer, liberam você fazer um react. Então é tudo liberado na questão de games porque a empresa já entendeu que divulgar isso é uma forma boa, né? É um marketing gratuito. Exatamente. Já outras não concordam tanto, né? A Disney, por exemplo, não deixa a gente mostrar o Kingdom Hearts, que é o jogo dela. Não deixa mostrar trailer. Então ela é bem pesada nessa questão. Então tem empresas que gostam, tem empresas que não gostam. A series, né? Pelo visto aí não gosta nem de ser xingada na internet, né? Então tem isso. Ah, mano. Cada vez mais o YouTube tá caminhando por um buraco negro, velho. A gente não vai ter mais liberdade. Tão censurando o PewDiePie. Tão censurando um monte de canais. Mas, velho, escreva o que eu tô falando. Já já o YouTube vai decair num buraco, velho. Que todos os seus canais prediletos vão... Não vão poder postar conteúdo, sabe? Tipo, o Castanhário, velho. Você viu que o Nostalgia parou? O Nostalgia não posta mais nada, velho. Ele não tem mais condição de manter. Se monetizaram tudo, sabe? Então, tipo, fim do canal Nostalgia. PewDiePie sendo censurado. Artigo 13. Cara, é merda pra tudo quanto é lado que a gente olha. Então, assim, é super preocupante. Saca? Eu nem sei o que vai rolar no futuro também. Nem tô preocupado porque eu já aceitei minha realidade que vai dar merda. Como dizia o Capitão Nascimento, vai dar merda, Capitão. Então, a gente só pode, né, ver o barco afundar. Porque a gente não pode fazer nada, né, velho? Os caras continuam aceitando essas leis. Os caras continuam abaixando a bola pra isso. O que a gente pode fazer é esperar que aconteça, né? Que o povo se revolte. Que a gente não deixe passar essa barbaridade desse artigo 13 e artigo 11. Pelo menos aqui no Brasil, nos Estados Unidos. E, cara, na pior das hipóteses, bora pra Deep Web, velho. Bora baixar um Thor aí, um... Vamos pra Deep Web, velho. Foda-se o YouTube, foda-se o Facebook, foda-se tudo, mano. Vamos pra Deep Web e pau no cu desses governos, dessas empresas. Porque, mano, na moral, se tem uma coisa que a gente tem que ter é liberdade. Tanto de expressão quanto de ir e vir, velho. Pelo menos na internet, tá ligado? Então, a gente tem que lutar por isso. A gente nunca pode perder esse direito de liberdade, velho. A gente tem muita sorte de estar no país, como o Brasil, que a gente tem democracia. E a liberdade de ir e vir e poder falar o que quiser. Então, a gente tem que defender isso na internet também, beleza? Enfim, qual é a opinião de vocês sobre essa censura que tá rolando no YouTube com o Pio de Pai? Essas tretas jurídicas com a porra da T-Silves. Canal merda esse. Empredo de merda. Deixe a sua opinião nos comentários. Bora debater sobre tudo. E, novamente, muito obrigado a todos vocês que estão nos ajudando com as doações do PlayStation 4. A gente vai mantendo vocês informados, beleza? Enfim, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui da Central, beleza? Galera, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Valeu.